I don't want to sing a song to you baby, you know, the place is burning down Fala seus putos e lindones do meu canal É, no caso este campeonato agora, a final dele foi muito conturbada Deu problema, porque o que aconteceu foi O jogador OG da Dimos, o chegadozinho meu Ele levou o DC na partida solo E mesmo assim voltou pra sala, mesmo com o DC se fondeu Alguém, algumas pessoas tomaram a frente dele E mesmo assim ele foi lá batalhar E ganhou a bagaça Só que os caras se acharam no direito Não os caras, um jogador só O jogador Chile, que ficou em segundo lugar Usou isso pra que ele fosse desclassificado O jogador, no caso o organizador Van Ele até deixou o OG continuar Eu e OG fomos pra final Jogamos daqui, daqui a pouco vou postar o vídeo Vocês vão ver o vídeo aí E jogamos e eu ganhei Só que no meio da partida mesmo O OG foi notificado que estava desclassificado E isso me irritou bastante ao OG Inclusive a mim Eu não gosto desse tipo de safadeza Aí o que aconteceu Simplesmente o jogador OG Praticamente teve que quase abandonar No meio da partida Pra simplesmente brigar pelo direito dele De disputar a final que era pro direito dele O GM Ele deixou claro que jogadores desconectados Eles são eliminados Só que o GM mesmo Quer dizer, o organizador, o Van Ele alterou a porcaria do estilo do campeonato já Não era mais eliminação em magra E era um solo O solo, primeira etapa foi agora aí Que tá acontecendo aí Que vocês estão vendo aí na tela Em airport E simplesmente, tá ligado? A bala começou, tá lá Eu joguei aí, tá vendo aí Eu lagado Consegui jogar de boa Quer dizer, não é de boa não Matei de boa Me chamava de hack pra caralho Mas a prova tá aí E simplesmente eu conquistei minha vaga E ele OG fez a mesma coisa que eu tô fazendo aí Lutando dessa forma aí, tá ligado? Ou seja Não tem pra que você desclassificar um cara Porque ele tomou DC Se o cara voltou e conseguiu ganhar Ele deveria ganhar um troféu Um prêmio Porque é muito difícil você se manter no solo Quando você toma DC Porque os jogadores Em qualquer momento quando você sai Você perde o ritmo do jogo Você vota tudo errado Porque não sabe as posições que estão tomadas Você perde o jogo Praticamente O ritmo do jogo E OG ganhou E foi desclassificado Porque o jogador Chile Se achou no direito de fazer isso Safadeza Esse é o tipo de jogador que eu abomino Que falo em qualquer servidor Jogadores que fazem de tudo pra ganhar Tá ligado? Pronto Eu vou Essa aí só é um resumo do jogo Vou mostrar o vídeo completo Porque foi chato pra caramba Matei fácil os caras E os caras me chamando E eu lagado E os caras me chamando de hack ainda Vem que vergonhoso Que esses caras Os caras deveriam pelo menos Ter dado mais um trabalhozinho Pronto No caso Segue o vídeo do OG Da final E depois segue A surpresinha que eu preparei Pra o Chile Ele irritou alguém Que ele não devia Eu botei pra fuder nele No X1 Não vou dizer nada Só assista aí O que eu fiz No puro rage No puro rage Valeu galera E aí galera Belezão Vamos disputar aqui A final do torneio Da Lei da selva Organizado pelo O Van Listo Gol Vamos lá Tô gravando agora Viu seu puto Faça pouca vergonha Pronto galera No caso Novamente Estamos aqui na final Eu e o OG Pra disputar Pra ver quem é o melhor Quem será que é o melhor O OG ou Dragoa Será que o OG treinou Noites a fundo Durante esses dias É lago Ah Bono de la mierda Fugiu Vem cá Vai pro Rio Ah Ah Que lag do caralho Não temnonça LOL FLAG! LOL, que lag! GOOOOOOOSA SENHORA! QUICKLY! SERIOUS WOOOOW! BOX! HAPPY! O que é isso? Bem galera, tudo é isso, o OG parece que levou um DC aí durante o jogo, o lagarto, vocês viram, é isso que é muito sofrimento galera, não dá pra jogar direito no final de semana, dá uma desgraça, até o dia de semana, minha conexão a noite fica uma merda, mas valeu galera, valeu o OG, vamos ver o que te deu aqui, mas na certa o OG vai ficar tudo certinho, já que eu fiz vídeo, o OG não vai roubou porra nenhuma, viu? Valeu galera, até o próximo campeonato. E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?